José e o Parente para o Segundo Opinião Nós fizemos dois lives, onde um discutimos a governabilidade com os partidos políticos, a governabilidade com a soberania popular, o partido político seria a representação E o Segundo Live foi a governabilidade com o medo de que surjam o autoritarismo É exatamente a questão da divisão de poderes, que seria onde um poder controla o outro E aí você todos obedece e ninguém manda para que a minoria não submeta a maioria e vice-versa Na realidade, aqui nós estamos mostrando que a democracia tem dois valores importantes Sem dúvida nenhuma, o conservadorismo também é uma corrente que independe de ser democracia ou não Porque é você conservar aquilo que já é a tradição, a sociedade tradicional E logicamente existem outras variações, mas há variações dentro desses dois valores E aí a gente vai perceber que esses dois valores têm uma dinâmica em cada sociedade Para compreender a dinâmica aqui no Brasil, eu gostaria de fazer duas partes pequenas A primeira é ver como anda a nossa democracia E a segunda é para entender por que esses valores são típicos da democracia Parece ser tão óbvio, mas não é tão óbvio Ele tem uma teoria inicial que vale a pena apresentar para os leigos de uma forma simples Sem muitas sofisticações Então, em 2019, dia 4 de junho, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa E o título era Confiança na democracia sobre a insatisfação com seu funcionamento Aliás, eu fiz a leitura muito parada Confiança na democracia sobe Mas insatisfação com seu funcionamento é de 58% Quer dizer, já tem uma coisa fazendo com que a nossa redemocratização, que já estava em três décadas Começou a ser abalada por forças novas A nossa democracia Então, a democracia é uma situação que varia de acordo, historicamente, de acordo com a correlação de forças que vão surgindo E aí você tem esse artigo, é escrito pela Flávia Farias Ela diz Quase seis em cada dez brasileiros Não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia no Brasil Muita Seis em cada dez é mais da metade A conclusão é do barômetro das Américas Pesquisa de opiniões que avalia a percepção sobre o sistema democrático As instituições políticas no continente americano O percentual registrado, que é 58%, contudo, representa uma queda em relação ao que foi aferido em 2017 E foi exatamente 78% Caiu essa confiança Também cresceu a proporção dos que acreditam que a democracia é a melhor forma de governo Então, a democracia não é uma coisa estanque Ela tem uma dinâmica de acordo com as gerações que vão chegando e vão tendo questões novas Desafios novos, de acordo com muitas questões que vão surgindo dentro da convivência que vão tendo Então, cresceu a proporção dos que acreditam que a democracia é a melhor forma de governo Eram 52% em 2017 Agora são 60% Democracia é a melhor forma de governo Isso é um ponto positivo Cerca de um terço da população, porém, é favorável a um golpe de idade Naquela época, já há pouco tempo atrás Em um cenário de muita corrupção Então, a corrupção foi muito trabalhada como se fosse uma questão da nossa democracia Quando, na realidade, o Weber mostra E o Barroso fez uma prefácio no livro do Moro Onde mostrava que o problema era exatamente a corrupção Mas, na realidade, o Weber tem mostrado que esse corporativismo não seria uma corrupção Seria um tipo tradicional de organização da sociedade Também cresceu a proporção dos que acreditam que a democracia é a melhor forma de governo Eu já tinha dito isso Então, mas, em janeiro e março Entre janeiro e março Essa pesquisa foi o barômetro Entrevistou 1.500 pessoas 1.498 Duas parceiras brasileiras Em cidade de todo o país A pesquisa é coordenada pela Universidade de Vanderbilt Nos Estados Unidos E é realizada desde 2006 Em geral, a cada dois anos O Brasil O estudo teve parceria da Fundação Eduardo Vargas E a coleta das entrevistas foi feita pelo Ibope A margem de erro é 2,5 pontos percentuais Então, para os cientistas políticos Jairo Pimentel Que analisou naquela época Do Centro de Economia e Política do Setor Público Do CEPESP Da Fundação Eduardo Vargas Os resultados mostram que as eleições de 2018 Essa eleição foi muito significativa Trouxeram um pouco de otimismo na visão do brasileiro Sobre as instituições democráticas O percentual eleitoral Depois de longa crise política Deu uma arejada na nossa democracia Diz Esse fenômeno observado na pesquisa É que pela primeira vez Isso é importante Um grande número Há uma grande diferenciação Entre os que pensam direita e esquerda Na última década Explica Jorge Avelino Também do CEPESP Na opinião dos espectros ideológicos A opinião dos espectros ideológicos Não apresentava grandes variações Em 2019 As discordâncias ficaram bem nítidas Bem visíveis Então, pela primeira vez Desde 2012 Há mais brasileiro que se declara de direita Do que de esquerda Pela primeira vez Esse é um dado bem interessante Para analisar Os diretistas são 39% Maior número já registrado E os esquerdistas 28% Diferença muito boa Em termos para diferenciar Para Jairo Gometel Da Fundação Jaturo Vargas O sentimento antipetista Esse foi uma coisa Que não foi por acaso só Ele foi bastante trabalhado Por circunstâncias Que vale a pena depois Se quiser a gente discutir O sentimento antipetista E o desalento ligado Aos escândalos de corrupção Que também é o Lava Jato Que nós vimos aí Desenrolar dele Abriram margem Para que os políticos Ligados ao espectro conservador Captassem parte do eleitorado Segundo ele O crescimento da direita Está aliada a uma crítica Ao sistema político E democrático Estabelecido no Brasil E veio na esteira Do bolsonarismo Houve estabilidade Entre direita e esquerda Na última década Mas hoje A gente observa Aumento de 10 pontos percentuais Dos adeptos da direita Naquele dado Daquela pesquisa Isso tem muito a ver Com a capacidade De lideranças De representar Em termos de ideológica Aquilo que boa parte Da população já pensava Mas não encontravam Alguém Que escoasse Seus anseios Diz Realmente Quando Enéas Candidatou Ele elegeu Muitos Deputados Porque havia Algumas viúvas Que não tinham Aqueles viúvas Esses dados Da medida autoritária Também é importante Que nós discutimos Nas lives anteriores Para 35% dos brasileiros O 65% é contrário A tomada de poder Pelos militares Não houve variações Em relação aos resultados De 2017 Agora Até bem expressivo Embora minoritário O percentual De entrevistado Que acha Que o presidente Pode dissolver O Supremo Tribunal Federal Nós já discutimos Isso na live anterior E governassem Um tribunal Caso o país Enfrente dificuldades Esse dado É 38% O número Mais que dobrou Desde 2012 Quando 13% Era favorável A medida Aqui a direita Também se destaca Com 52% Favorável A medida A direita É a mais Tendente a pensar Assim O apoio A democracia Continua alto Mas metade Das pessoas Que se dizem De direita Tem vontade De fechar O Supremo Tribunal Federal A direita É muito Autoritária Existe Uma metade Mais radical Que pode puxar Um outro grupo Diz Jorge Abelino Pesquisador Da Fundação Arthur Vaz Ele ressalta Porém Que O descontentamento Com a Corte Encontra Égua Em todos os Segmentos Ideológicos O que é mais Despreocupante É que Há apoio Dos três grupos Embora a direita Se destaque Mais O Supremo Não está Conseguindo Agradar Ninguém Afirma Abelino É Em 2018 Em 2018 O Supremo O Supremo O Supremo Negou Por mais De uma Vez Abias Corpus Ao ex-presidente Lula Em decisões Que Desagradaram Parte da Esquerda Por isso que tem a presença Também da esquerda Nessa ideia do Supremo Por outro lado A Corte Tem sido Vista Por grupos Mais radicais De direita Como Conivente Com a corrupção No domingo Naquela época Era 26 Dia 26 O Supremo Foi um dos Principais Alvos Das manifestações De ruas Pro Governo O pessoal Tá Então Apoio E segue A pesquisa Segue Eu vou parar por aqui Porque na Ritadeira Tem muitos dados Interessantes Mas o objetivo É tentar A partir Dessa visão Que já aparece Tentar fazer Uma Fazer Uma 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 Gênesis Porque Direita Esquerda São valores Da 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 Modernidade Com a sociedade De mercado E aí Eu gostaria De lembrar Que É Uma Outra Questão Interessante Que é O dado De que Foi no momento Das revoluções Em que a sociedade Teocrática Cede Para a sociedade Laica Que Que vão Acontecer Essas Digamos Assim Essas Incorporações Desses valores Então Eu Iniciaria Com uma Questão Que é Religiosa Por que Que eu Numa sociedade Laica Devo me Submeter Ao Estado Essa questão Era feita Dessa forma Por que Que eu Devo me Submeter A Deus E a Resposta Era fácil A verdade Era a verdade Revelada Que estava A partir Dos livros Sagrados Aqui A verdade Começa a ser Ameaçada Essa verdade Revelada Pela Verdade Da ciência A ciência É como se A natureza Se revelasse Pelo método Científico Então A ciência Abalou Um pouco Os medos Que muitas Vezes Tinham Os cartilhos De Deus Na medida Em que Eles explicavam Essas Sobretudo Os ferons Da natureza Como Seca Como Tuvão Como Tempestade E etc E aí E além De outras Questões E essa Questão Traz Um Abalo Na Organização Política Na medida Em que A verdade Tem a ver Com Essa Organização De submissão É por isso Que na realidade Houve uma mudança Desse soberano Que era De alto Para baixo De baixo Para cima Colocar o povo Como soberano Então Nesse processo Eu destacaria Então Na história Três momentos O primeiro momento Na Guerra dos 100 anos Onde surge Um intelectual Filho de um padre Que naquela época Não havia um celibato Como uma coisa Obrigatória Quer dizer O Tomás Hobbes Ele vai Dar uma Resposta Como Por todo Carlos V Ele vai dar Uma resposta De como As pessoas Precisam Obedecer Ao Estado A mesma Que é dada Na Bíblia Com a Gênesis Ali na Gênesis Está exatamente A resposta Por que Deus Cartiga Quando você Obedece Quando Adão E Eva Comem O fruto Do bem Do mal Ali Eles são Expulsos Do paraíso E Obrigado A viver Com o suor Do seu rosto Então é um Castigo Bastante pesado Aqui O Hobbes Mostra Que aí Você precisa Ter Uma coisa Que todo mundo Está querendo Nesse momento Que o Hobbes Viveu Que é Viveu sempre Dentro de uma guerra Entre a França e a Inglaterra Entre o norte e o sul Da Inglaterra Então A guerra dos 100 anos Trouxe Uma necessidade De querer a paz E o Hobbes Diz que a paz Chega Quando você Negocia Com o soberano A questão Da paz Então você Dá todo o seu poder Que é o que você tem Todo mundo é igual E livre A liberdade E igualdade Já está presente Aqui nessa Estade de natureza Do Hobbes Você segue Todo o seu poder E o soberano E garante A paz Ele é um Soberano absoluto É o absolutismo É os décimos São os décimos Esclarecidos Quando no final Faz um O fim da guerra Aí vem a gloriosa A revolução gloriosa Você tem Uma outra Dado importante Que se o Hobbes É conservador Que é a paz Que não é um valor Propravelmente burguês É Você tem aqui Um bloco Que é um burguês Que vai dar um valor Burguês Para garantir Essa estabilidade Que é A propriedade privada Então Submeto ao Estado Para garantir Que a minha propriedade Que eu tenho liberdade De ter propriedades E não ser saudável Inclusive o mal O Locke Que é um cara Inteligente Ele tem A tese Da matéria Da moeda Que é exatamente O que o trabalhador Pode querer Para fazer A sua A sua Garantir A sua propriedade Que é O fruto do trabalho Então Quer dizer O Locke Ele Sacraliza A propriedade E cria Uma divisão De poderes Onde dá Muita força Ao legislativo Que é Onde a burguesia Se instala Para participar Dessa Franquete Dessa festa Do poder São as que Geralmente As que não tem Sangue azul Aquelas Pessoas Que enriqueceram Mas não Chegam a ser nobres E aí você tem Aí Um outro momento Que vai aparecer Uma outra Idéia Que é A revolução Francesa Que é Quase um século Depois Onde você tem Duas revoluções São dois Contro-telectuais Muito competentes Que é o Montesquieu Que nós já Discutimos Para aqueles Que tem medo Do autoritarismo E é Também E é o Rousseau Que é exatamente Fazer uma revolução Em nome Do valor Da igualdade As pessoas São livres Ele dizia Mas eles Precisam ter Também Essa A vontade Geral Que é Aquela sensação De igualdade Entre as pessoas Para garantir Uma relação Que represente Essa igualdade Então Para ele Ele é Exatamente Diferente Do Hobbes Porque o Hobbes Ele cria A ideia Da representação Porque ele fala Que o soberano Pode ser um Assembleia Pode ser Um congresso De igualdade Já o Rousseau Ninguém Representa Não existia Partido E não Se pensava Ainda Então Nesse Nessa Origem E aí Além dele Tem um detalhe Também Que o federalismo Vai surgir Nessa época É uma Diferença De uma década Só Para A revolução Francesa E o federalismo E aí Você tem É uma revolução Da igualdade Cultural O medo Do autoritarismo E aí Você tem Toda uma estrutura Já formada No século XVII E XVIII Que vai se Consolidar No século XIX E XX E ainda hoje E ela vai ter Uma dinâmica Que permanentemente Ela pode Entrar em crises De acordo Com As Embates Mas Sempre Esses Dados Dos Flássicos Elas são Insights Bastante significativos Que retornam Para criar Aquela imagem De uma sociedade Civilizada Onde a sociedade É potencialmente Estável Guerra Civil Pelo conflito De interesse Gerado Pela posse Da terra Posse Da terra Posse De bens Que é o critério Mais importante De estratificação E não mais Sangue azul Ou critério Valores Comum Etc Então os valores De igualdade Liberdade Vão surgir E aí quem vai Mostrar Esse é o Adair Smith E depois o Marx Também O Marx No prefácio Segundo a edição Do Capital Na edição Ele diz Ele mostra Que o mercado Para funcionar Para que haja mercado Para que haja comprador E vendedor É preciso que os dois atores Tenham A sensação De que são livres E iguais Para fazer esse ato Para comprar O senhor Não negocia Com escravo O senhor Não negocia Com servos Na feudalismo Porque na realidade São propriedades Deles Então aqui não Para você ter mercado É preciso ter Digamos Aquela sensação De igualdade Liberdade Na nossa Movimento Libertação Escravo Tivemos Muitos heróis José de Patrocínio E outros Aqui no Ceará Pelo Antônio Bezerra E tudo mais E aí Mas acontece Que teve O papel Da Inglaterra Que Como chegou Primeiro A sociedade De mercado Ele Que interesse De Um ver Os escravos Se tornassem Consumidores E a mercadoria Que eles Iniciaram Essa revolução Burguesa Iniciou Foi a Revolução Industrial Foi a Indústria Têxtil A indústria De roupa E aí Então nesse Ambiente A gente percebe Que a sociedade Moderna Ela Tem uma estrutura E aí É o Estado Laico A base Não é mais O Estado Como os Os alemães Vão chegar Dizer isso Porque chegaram Depois Mas é A base É o mercado E o mercado Transfere a sua lógica Para as relações sociais A questão Da posse De bens Como Estratificação Aí o sentimento De individualismo De egoísmo Que vão surgindo A competitividade Muito forte E tudo isso Vai gerar Uma sociedade Que para lançar Uma ética Precisa De um Desses valores Cheio da política Como Como Digamos Liberalismo E democracia O conservadorismo É um movimento Que independe Não só Da Estado Uruguês Mas existe Em toda A sociedade Porque é A tradição Então Essa Pequena digressão Teórica É para nós Percebermos Que As fontes São muito Claras E elas não mudam Elas criam Uma estrutura O que vai mudar Nas crises Da democracia Que nós estamos vivendo Agora Uma delas É exatamente A conjuntura Que nós vamos Começar A entender E já estamos Começando Vários Comentadores Já fazem isso A partir de agora Então Vamos depois Aprofundar E Vamos construir Uma sociedade Mais civilizada E menos E menos Digamos assim Barbárie Para nossos Filhos e netos E isso Essa Aprendizagem De fortalecimento Das instituições Democráticas A partir De coisas Que são Muito fortes Na Sua origem Ajuda A fazer isso Até Outra oportunidade Ajuda Obrigado.